Ele consegue comparar Freud com Jesus e ele analisa pontos que Jesus citou com Freud. É tipo assim, caracas mano, esse cara é muito gênio, tipo... Bem-vindos ao albergue, eu sou a Lidy, eu sou o Danilo, eu sou a Edilane e esse é o albergue literário. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreva no nosso canal e deixa seu like, que é sempre muito importante pra gente. Eu vou começar falando de um livro completamente diferente do que vocês viram semana passada, que é A Cidade do Sol. Esse livro é do mesmo autor do Caçador de Pipas, o nome dele é Caleb Hosseine. Eu não sei se eu estou falando certo, se eu não estiver, vocês podem me corrigir aqui embaixo. Me fala assim, foneticamente, como se fala o nome dele, que é mais fácil. Tem uma amiga minha que me indicou esse livro, que ela que foi a pessoa que me emprestou Carandiru. E quando eu terminei, eu falei assim, nossa, eu fiquei tão triste, foi muito chateada, nossa, eu chorei. Aí ela falou assim, ah, ótimo, tem um outro pra te emprestar, tome esse, que você vai ser muito triste também. Aí eu cheguei a pensar, né, o que será que essa amiga tem contra mim, né, minha gente? Porque me dá dois livros pra eu me cagar de chorar, não dá pra entender, mas é uma coisa que a gente tem que dar uma olhadinha depois. Realmente, eu comecei lendo o livro já tentando não me apegar a nenhum personagem. Então, eu lia, tipo assim, você vai morrer? É capaz que você mora. Eu tô gostando, eu sei que é capaz que você mora. Mas o livro não é bem por aí, não. É uma tristeza pior do que a morte. Então, a gente, nesse livro, assim como no Caçador de Pipas, o autor, ele nos mostra como que era o Afeganistão antes de todas as guerras. E, nesse caso, enfatiza bastante o que aconteceu na Guerra Fria, onde a União Soviética se aproximou do Afeganistão e teve ali uma espécie de parceria no governo. Então, os comunistas, eles faziam coisas horríveis mesmo, como dar mais poder pra mulher, a mulher realmente podia, nesse momento, dar aula, ser médica, estudar, não era obrigada a seguir nenhuma religião, veja só que coisa horrorosa, horrorosa. A associação com a União Soviética dos comunistas, e muita gente, assim como o nosso país, tem aquele bicho-papão da União Soviética, e eles queriam expulsar todo o custo os soviéticos de lá, depois que eles conseguiram, porque foi uma grande vitória, deu na televisão, eles comemoraram, e eles tiveram guerras entre si. Então, eram duas facções, que eu vejo como facções criminosas, porque eles mataram muita gente sem motivo nenhum, entraram em guerra com mísseis mesmo. Em seguida, veio o Talibã, e quando o Talibã veio, eles também tiveram uma grande comemoração, porque eles pensaram, agora sim, alguém vai nos salvar dessa guerra que estamos vivendo. Isso não é vida. Só que o Talibã veio para deixar as coisas ainda mais difíceis para as mulheres. Porque teve realmente uma diminuição do conflito bélico lá, depois que o Talibã apareceu? Teve. Só que, em compensação, as mulheres perderam totalmente a vida, já não tinha muito. No primeiro dia em que o Talibã sumiu, ele fez uma série de mandamentos de leis, que eles saíram anunciando com carros de sons. E quem estivesse passando na rua e falasse, não ouvi, que isso não sabia que era assim, morria. Porque é assim, né, que funciona, você não ouviu porque você não quis, passou carro de som avisando, meu querido. Então, mulheres não podiam andar na rua desacompanhadas, mulheres não são seres humanos de verdade, né, então tem que andar junto de um ser humano. É quase como um cachorro, né, que você não pode deixar um cachorro andando sozinho na rua. Não poderia de jeito nenhum viajar, deixar o país sem o marido. Mas isso tudo é um plano de fundo, por incrível que pareça, porque a história narrada é de duas mulheres. E que o destino dela se cruza de uma forma brilhante, que é a Laila e a Marianne. Eu não posso dar muito spoiler, mas conta a história delas e conta as dores de cada uma delas. Inclusive, em momentos diferentes. Que a Marianne é mais velha que a Laila, em torno de 15 anos mais velha que ela. E conta como a Laila teve estudo e a Marianne não teve. E por aí vai. Eu não posso dar muitos detalhes, mas é muito interessante como ele consegue juntar essas duas histórias. Outra coisa que eu achei bem legal desse livro é como ele consegue introduzir alguns termos afegãos pra nos familiarizar mais, pra nos deixar mais dentro da história. Como o termo Hamshira, que significa irmã. Tem alguns outros termos, como falar Laila Jo, né. Laila, Jo, o Jo é querida. Laila, ou querido. Outra parte do Afeganistão, eles chamam de Djan. E como esse país tem vários sotaques, várias etnias. Então, cada um se refere. É parecido, mas não é igual. É mais ou menos igual aqui no Brasil, em que a gente tem vários sotaques. A história é muito forte. E quando você pensa assim, Ah, é isso que me falaram que é triste? Se prepara, não é. Vai ficar pior. A cada capítulo fica pior. Então, isso é muito triste? Não, querido. Daqui a pouco piora, e piora, e piora, e piora. E o livro é desse jeito. Ele vai nos contando, apesar de triste, como que era a vida lá. Como que eles viviam os costumes. Isso que eu acho muito interessante. Porque às vezes a gente se prende do lado ocidente, ou europeu, da coisa. E não existe só isso. Então, por isso que eu gostei muito de ler. E apesar de ser extremamente denso, eu li muito rápido, porque eu queria saber o que vinha depois. E, enfim, eu acho muito legal essa forma que ele faz, de nos colocar dentro do país, sem nos tirar do nosso próprio país. Hoje eu vou falar sobre uma tirinha. Vou parar de falar de política, porque é chato pra caramba, né? Ficar falando de política. O Danilo só fala de política, e daqui a pouco o pessoal enjoa um pouco. Enfim, hoje eu vou falar de quadrinhos. Vou trazer pra vocês o Calvin e o Haroldo. É uma duplinha, né? Eu tenho alguns livros deles, assim. Eu nem gosto muito do Calvin e Haroldo. Peguei assim umas cameladas de livros que eu tenho. Eles têm cinco, tem seis, tem... Eu acho que vai começar a cair tudo assim. Tem mais um box aqui. Ou seja, eu gosto só um pouquinho deles, assim. O Calvin e Haroldo é uma tirinha do cartunista estadunidense Bill Watterson. E é muito cativante. Porque conta o cotidiano do Calvin. Um garotinho de seis anos de idade, bem problemático e cheio de autoestima. Quando eu falo bem problemático, porque o Calvin, ele é o estereótipo daquelas crianças atentadas. Que acabam com a vida dos pais. Mas ele levanta alguns questionamentos muito intrigantes sobre a vida. E, óbvio, ele demonstra uma sabedoria muito além da idade dele, de seis anos. Porque ele foi criado por um adulto, Bill Watterson. Então, todas as falas ali são pensadas por um adulto que faz através de uma criança. O Calvin tem um bichinho de pelúcia. Um tigre, o Haroldo. E esse tigre conversa com ele, brinca com ele, interage. Vive muitas aventuras com ele. O Haroldo só é real pro Calvin. Quando os adultos aparecem, outras crianças interagem com ele na história. O Haroldo volta a ser uma pelúcia. Um bichinho de pelúcia. A história dele não é linear. São tirinhas de jornal mesmo. Então, se você pegar esse livro e você ler a primeira página, a última página, a décima página. Não tem problema, porque não é uma história. Mas ela vai construindo uma linha que você percebe alguns padrões nas atitudes e na rotina dele. Uma das partes que eu mais gosto é porque ele faz pesquisa. Só que essa pesquisa... Uma criança não tem noção do que é uma pesquisa. Muito menos de popularidade. Aí que vem a sacada de um adulto fazer isso através de uma criança. Mas essa pesquisa é feita no imaginário dele. O Calvin é muito imaginativo. E ele sempre traz o resultado dessas pesquisas pros pais deles. Essa é uma tirinha em que ele faz com o pai dele uma pesquisa. E eu vou ler pra vocês rapidinho. São quatro quadros. Ele chega no pai dele e fala... As novas pesquisas já saíram, pai. E o pai dele lendo um livro. Sempre tá lendo um livro. O pai dele é muito intelectual. O pai dele só... Hum, tá. Ele é a imensa maioria dos moradores de seis anos de idade dessa casa. Diz que você não está atendendo as expectativas de paternidade. E aí o pai dele... Quais são essas expectativas? E ele responde... Que você seja uma espécie de caixa 24 horas. Um caixa eletrônico 24 horas. Aí o pai dele pergunta... Onde os pesquisadores encontram seus entrevistados? São conversas muito rápidas, tirinhas muito curtas, mas que tem algumas sacadas bem interessantes. O que tem de política nisso? Putz, tem política? Tem. O Calvin em si, os pais, nem tanto. Mas o Bill Waterson nunca patenteou a tirinha dele. Ele ganha, sim, com os livros que são produzidos pela editora, um sentimento anticapitalista. E tanto que o Bill Waterson não gosta de holofote, ele é muito pouco conhecido, ele quase não dá entrevistas. E ele nunca deixou que a editora dos livros dele vendesse os direitos dos produtos para lançar pelúcia, para lançar outro desenho animado, enfim, outras coisas. O foco dele era só as tirinhas e acabou. Falando um pouco sobre quem são os personagens, Calvin e Haroldo são os principais. A mãe e o pai estão em quase todas as tirinhas, e eles não têm nome, porque eles são personagens secundários, mas nitidamente, pai e mãe. Tem a Suzy Durkins, que é a vizinha dele, e o Calvin, como uma típica criança, e na figura criança masculina, detesta pensar que ele pode se apaixonar. Meninas, ele faz até essa expressão, blar, não gosta de meninas. Mas, na verdade, o Calvin tem uma apaixonite disfarçada de ódio pelas meninas, principalmente pelas Suzy Durkins. Então, ele ataca a Suzy Durkins com bolinhas de neve, sabe? Mas é tudo uma forma de chamar atenção para que ela veja que ele existe, e quando ela chega perto, ele quer distância, porque ele não, eu não gosto de meninas e não preciso de meninas. Tem alguns personagens que também são interessantes, por exemplo, tem o Valentão Mou, que é o cara, aquele grandão, típico bobão da escola, que pratica bullying. E ele vive apanhando do Mou, mas todas as vezes que ele interage, ele apanha, ele mostra uma lição, ele tira uma lição disso. Também tem a professora Miss Wormwood, que, lamentavelmente, ela sofre muito na mão do Calvin. E a melhor personagem, mas é que, infelizmente, a que menos aparece é a Babá Rosaline, porque ela é a única da cidade que aceita ficar com o Calvin, porque ele é atentado, e ela aceita ficar com ele quando os pais deles decidem sair, vulgo, fugir de casa para descansar um pouco da arte do menino. São 11 livros, na verdade, são 11 livros de tirinhas e 7 coletâneas. Para fechar, para instigar um pouco mais a leitura, que é muito interessante, fala um pouco sobre a competitividade desse momento que a gente vive, de que, não, eu tenho que ser melhor, eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir e tal. Outra vez o Calvin, conversando com o Aroldo Grandinho aqui, eles estão batendo papo, o Aroldo, como um tigre, um gato grande, e ele está ali se espreguiçando, jogado, e aí o Calvin fala para ele, você nunca vai se destacar se o que você faz da vida é só ficar deitado. E aí o Aroldo responde para ele, nós estamos competindo com alguém? A tirinha já podia terminar aqui. Mesmo assim, o Calvin, como ele é muito prepotente, ele é muito arrogante, ele, claro que sim, nós estamos, eu estou ocupado demais para ficar explicando isso, tenho coisas mais importantes para fazer, coisas muito importantes. E o Aroldo devolve para ele, depois você me conta se você ganhou ou perdeu. Então, assim, são algumas sacadas que eu acho muito boas, dá para você chorar de rir com coisas muito inocentes, mas também tem umas que você lê e você fala, caraca, tipo uma criança e um tigre pensando e filosofando sobre a vida, até com o linguajar um pouco rebuscado às vezes. É para distrair, é para se divertir também, mas não é um livro para você ler e sair dali sem nenhum aprendizado. Eu acho que ele traz bastante coisa importante aí que faz a gente refletir. Tivemos aqui um tema mais difícil, mais denso, tivemos um mais leve e agora vamos para um meio termo, que não é nem tão grave, mas também é política. Dessa vez eu li Leandro Karnal pela primeira vez. Esse livro, Todos Contra Todos, é para mostrar, Brasil, é realmente tão carismático como dizem? É tão paz e amor como dizem? É acolhedor? Ou realmente não, não é nada disso. E é com base nisso que você vai desenvolvendo a leitura. Tem muitos pontos que você fica tipo, meu Deus, eu não quero mais ser brasileira, que horror, que a gente é conhecido por não ter guerras, que já é uma mentira, porque o Brasil teve guerras, só que elas não são documentadas e não são divulgadas. A gente tenta esconder essas guerras. Tipo, ah não, nós somos país da paz, não temos guerra. E teve, teve inúmeras guerras. Se vocês forem estudar a história do Brasil, a fundo teve. É assustador, assim, saber o quanto que nós mascaramos todas as nossas histórias. E tem momentos, por exemplo, que ele cita o feminismo, o quanto que as pessoas odeiam o feminismo e o porquê que odeiam o feminismo. A gente criou um ódio tão grande na política, porque a gente parou de ouvir as pessoas. A gente não ouve mais o outro lado. Sei que é difícil, gente, eu também tenho muita dificuldade de ouvir o outro lado. Nossa, que difícil! Mas ele fala que é importante a gente ouvir o outro lado para que a gente cresça e modifique. Porque o outro lado também tem a verdade dele. Então a gente tem que analisar os dois lados para conseguir um denominador comum de forma pacífica. E ele acha que é possível isso, mas ele vai narrando como acontecer. Como que você vai conseguir um Brasil realmente pacífico? Ele consegue comparar Freud com Jesus. E ele analisa pontos que Jesus citou com Freud. É tipo assim, caracas, mano, esse cara é muito gênio. Tipo, meu Deus, é muito gostoso de você acompanhar uma pessoa da nossa literatura atual, sabe? Com uma genialidade tão incrível. Porque realmente o Karnal, ele é uma referência para a gente hoje. Ele se tornou uma influência. E que bom que se tornou uma influência. E a gente está vendo uma influência que realmente pode mudar a nossa cabeça. E é nisso que esse livro faz. Ele consegue mudar a nossa cabeça. Claro, que eu teria que ler isso umas dez vezes para conseguir conversar com o Bolsominio, na paz de Deus. Precisava, precisava. Porque, gente, é muito difícil. Sabe? Falar para um Bolsominio, Bolsominio, vamos tomar um cafezinho junto, sentar aqui comigo? Precisa. A minha vontade é de manter eles distantes totalmente. Sabe? Eu não queria eles por perto. Na verdade, por mim, nem existiria. Ele fala que a gente precisa ouvir o outro lado. Então, gente, eu fiz uma anotação imensa de coisas que eu deveria falar para vocês. Mas eu não falei nem a metade do que acontece nesse livro. É um livro super curtinho. E vale muito a pena ler. Então, por favor, corra, compre e vá ler. Porque vale muito a pena. Pessoal, obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba albergue 72. Como a gente sempre diz, e vou usar o Calvin de referência, porque ele viaja bastante. Ler é ganhar asas para o mundo. Tchau! Tchau!